E aí galera do YouTube, beleza? Tudo bom? Gente, tô aqui na semana de férias, mas não para de chegar uns presentes, chegar algumas coisas assim, cara. E dessa vez chegou uma coisa muito bacana aqui, e como sempre eu tô aqui compartilhando com vocês. Dessa vez aqui o que chegou pra mim foi isso aqui, ó. Wagner, a empresa, a ferramenta que eles mandaram pra mim. Vou mostrar pra vocês, eles mandaram dois kits aqui de ferramenta. Vamos abrir aqui pra vocês. Olha aí pra vocês verem. Esse é um rolo que ele vai enchendo de tinta. Eu não sei ainda trabalhar com ele e acabei de ganhar, gente. Vou fazer uns testes pra vocês verem também. Olha aqui, ó. Que bacana. Um rolo. Aí tem esse aqui, que deve que, provavelmente encaixa aqui dentro. Tem o carro. Gente, eu não sei manusear nada, viu? Depois eu vou ler tudo direitinho ali. Depois eu vou... Procurar saber tudo direitinho. Pra mim gravar um vídeo pra vocês aí. Como sempre, mostrando a ferramenta. Esse aqui que liga assim, pelo que eu tô vendo aqui, no desenho, né? Tem mais um aqui também, gente. Esse aqui, ó. Macacão. Macana, hein? Olha aí. Olha aí, ó. Wagner. Olha aí pra vocês verem. Que bacana. Olha aí. É uma pistola. Muito fácil. Eu já vi muitos vídeos com ela. Já vi muita gente fazendo vídeo com ela. E eu sempre achei ela muito interessante. E... Acabei ganhando aqui, ó. Na empresa Wagner de presente. Muito obrigado aí a todos vocês. Muito obrigado a vocês que confiou na gente aí. De tá mandando essa ferramenta pra gente tá testando. Deixa eu abrir aqui pro pessoal ver, né? Olha aí. Olha como que ela vem. Que bacana. Como essa. Gente, também não sei manusear ainda. Deixa eu ver se eu consigo encaixar, gente. Não, ainda não. Ela vai ficar bem assim. Igual tá lá no desenho, né? Uma coisa bem aí, ó. Muito obrigado a Wagner. Por tá enviando esse presente aqui. Pra nossa empresa. Vamos logo, logo utilizar ela. Já estamos com um portão pra poder pintar aí. Já vamos fazer a estreia dela aí. Tem outro bico aqui. Esse aqui cabe bastante, hein? Olha aí. Ó. Muito bacana. Bonita. Firme. Eficiente. Pelo jeito. Ela não tem aquela peçaiada. Aquela coisa zerada, não. Ela é bem simples. Então, eu acredito que ela pra trabalhar vai ser uma coisa muito fácil. Sem muita coisa pra poder tá mexendo. Entendeu? Porque ferramenta boa é ferramenta simples e prática. E essa aqui, pelo jeito que eu vi, é uma ferramenta simples e prática mesmo. Que vai agregar muito aí pros nossos dias de trabalho. Entendeu? Igual aqui, ó. Só encher aqui e pegar e já. Não precisa arrasar o compressor pra um lado, arrasar o compressor pro outro. Eu acho que essa aqui vai ser uma grande ferramenta aí. Que vai revolucionar aí a pintura aí nisso aí, viu gente? Nesse ponto aí. Muito obrigado, viu? Aí galera, eu montei a ferramenta. Rapidinho aqui. É... Pra vocês verem. Aqui, ó. Olha aí. Isso aqui aí, ó. Funciona assim, belezinha. Copinha. Aí. Bacana. Outro aqui. Também, que eu já tinha mostrado. Isso aqui é bacana aqui, ó. Olha pra vocês verem. Olha aí. Olha aí. Esse aqui aí, a tinta você vem... Põe esse aqui na lata. Viu o manual ali. Põe esse aqui na lata. Esse aqui vai ficar assim na lata. Você vem, encaixa. Fica assim, ó. E aí você vai pegar aqui e vai puxar. É isso aí. É pros novos vídeos. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like. Compartilha. Se você não for inscrito, se inscreva-se no nosso canal. Aqui embaixo, aqui, ó. Tem as nossas redes sociais. Entram nelas também. Venha se tornar mais amigos, mais íntimos nossos aí nas nossas redes sociais. Um abraço. Que Jesus abençoe a vida de você. Tchau. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.